E aí minha gente, bom dia, tudo bom? Tô fazendo esse vídeo aqui por vários motivos Sei lá, eu comecei a escrever meu livro há alguns anos atrás Pensei em botá-lo em audiolivro, tipo audiobook Mas logo de cara eu já vi que não ia rolar Eu falei, ah, vou fazer vídeo então, fazer um vídeo-livro É tipo um documentarizinho, né? Sobre meu livro, mas até então só fiz acho que a introdução e dois capítulos do mesmo Então um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo agora é pra pedir desculpas Pela falta de continuação, né? Por esses vídeos aí que eu comecei a fazer Mas não terminei, pretendo eventualmente terminá-los Mas até lá eu já queria fazer esse vídeo aqui Porque tipo, ah, velho, é muita coisa, tá ligado? Mas basicamente, mano, o motivo que eu faço esses vídeos no geral Vamos lá, por que eu faço esse vídeo? Por que eu acho que alguém tá interessado na minha vida, né? Que merda Bom, eu acho que eu vi uma vida não só interessante, tá? Legal, pô, eu sou modelo a 10 anos e meio, blá 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 Isso é muito legal, tá? Eu sou muito grato a Deus por isso Mas na verdade mesmo, sabe? Tipo, fora a moda Ou dentro da moda mesmo, na verdade Porque minha vida foi incluir moda bastante Mas basicamente, velho Sei lá, eu passei por muitas coisas Eu já falei isso no vídeo anterior, mas Sei lá, eu tô tentando continuar o que eu comecei, né? Mas basicamente eu já passei por várias coisas, assim Boas e ruins E... Sei lá, eu acredito que Infelizmente muitas outras pessoas também passam pelas mesmas coisas Não necessariamente da forma que eu passei Mas no geral, eu acredito que a vida é em partes simples, tá ligado? Todo mundo passa por... Sei lá, os mesmos problemas Só que em casas diferentes Não todo mundo, não é assim, né? Mas eu acho que no geral Muitas pessoas passam por problemas parecidos Então... É pela graça de Deus Eu ainda tô vivo, né, mano? Então, tipo... Um... Sei lá, os maiores motivos de eu estar fazendo esses vídeos aqui É porque... Ah, eu passei por todos esses problemas aí E graças a Deus eu ainda tô vivo Né? Não sei até quando Ah, nossa, vai soar bem Suicídio, assim Mas não, não pense em me matar nada disso É que às vezes parece que eu já morri, né? É a realidade, tá ligado? Ah, caraca, mano Mas, mano É... Basicamente é isso Tipo... O fato de eu ter passado por várias coisas E ainda estar vivo Eu acredito E eu acreditar que pessoas passam por coisas parecidas Mesmo não sendo as mesmas pessoas Eu tô fazendo esse vídeo pra meio que compartilhar É... Sei lá, velho A forma que eu tenho tentado lidar com essas coisas que eu tenho passado Claramente não tô... Não tenho a resposta de tudo Eu só tô compartilhando o que eu vivo, tá ligado? O que eu vivi, o que eu vivo E pretendo continuar com esses vídeos aí Se Deus quiser Então, o que eu irei a viver Então é isso Tipo... Não tenho a resposta de todas as coisas Mas... Eu só tô compartilhando aqui Eu acho que parte da minha técnica de sobrevivência É compartilhar a minha... Sei lá, a minha vida Assim... E é isso, velho Ah, foi, mano Eu não tô com o meu computador aqui pra ver exatamente onde que eu parei no livro Mas só queria fazer esse vídeo aqui pra dizer que eu vou tentar continuar aí com esse pará na vez E, mano... Ah... Tem gente que fala Ah, Thiago, para de fazer esses vídeos aí Que eu vou ser modelo Isso não é bom para a sua carreira Pô, eu sou muito grato a Deus pela minha carreira Mas, sinceramente, eu acredito que... Por mais doido que esse vídeo possa aparecer E a informação que eu vou falar possa soar Mano... Por mais grato também que eu possa ser a moda, tá ligado? Sei lá, eu acredito que as informações que eu... Quero compartilhar aqui são muito mais importantes do que a minha carreira, tá ligado? Eu gostaria muito de continuar com o modelo, obviamente Não tô falando Ah, esse aqui é o meu adeus Ou... Mitilha da moda Nada a ver, nem de longe Gostaria... Eu agradeço a Deus pela plataforma que a moda me dá É... De poder alcançar mais pessoas, assim Bom... Mano... Basicamente, eu tô aqui pra falar de Deus, tá ligado? De Jesus, que eu acredito ser a... A melhor coisa que existe A melhor pessoa que existe A única saída pra vida, tá ligado? Não é nem saída, mas a única resposta E aí ele vai falar Caraca, Thiago, mas você tá aí morrendo Querendo vender esse peixe podre aí pra mim Brother, a real é que, assim... Ao meu ver... Mano, não, não, espero que ninguém concorde comigo Eu gostaria que alguém procurasse Que entendesse, entre outros Mas, sinceramente, fiquem à vontade Pra... Pô, muitos já devem ter ido embora, né? Pra esse vídeo, mas... Os que ficaram, fiquem à vontade Também pra ir embora Mas se você ficar aí, mano... A real é que é o seguinte, mano... Eu acredito que... Infelizmente, a sociedade... Que é... Que é... Busca conforto... E felicidade... Infelizmente, pode soar muito louco, né? O que eu quero dizer é que, assim... Eu não vivo mais pra... Ter conforto e nem pra ser feliz, tá ligado? Óbvio... Gosto de ter conforto... E gosto de ser feliz, tipo... São coisas que... Sim, busco... Busco essas coisas Talvez eu tenha a cara de me contradizer É... Não, eu acho que nem me contradizer Que eu disse que eu não vivo para isso Eu tento, sim Tanto ter conforto Quanto... É... Ser feliz Só que eu quero dizer Com o que eu acabei de falar Antes disso, é que... Esse daí não é o meu maior propósito na vida, tá ligado? Talvez eu seja muito errado Mas eu não acredito estar Por isso que eu vivo do jeito que eu vivo Então... Pra mim, velho... É... Felicidade e conforto... É... São prioridades Só que não as primeiras Só uma escadinha ali É... Não são as primeiras prioridades da minha vida Pra mim, a maior prioridade... É clichêzão, né? Mas... É isso, velho Não é clichê Mas... Pode até ter se tornado Mas a real é que... Eu sou cristão Como muitos de vocês possam já saber Ou... Percebido pelo... O que eu tenho falado aqui, então O que eu tava querendo dizer É que... Pra mim, a coisa mais importante Era amar a Deus Sobre todas as coisas E ser o próximo como a ti mesmo Esse daí é bem abstrato, né? Mas eu acredito que... De alguma forma Eu consigo... Tipo assim... Isso é a base de tudo, tá ligado? Da minha vida Mas trazendo pra uma forma mais prática, assim O amar a Deus Começa... Mano, se você é uma alguém Você quer passar tempo com essa pessoa, né? Você tem um namorado Namorada Você quer passar tempo com essa pessoa Normalmente Você quer desenvolver esse relacionamento com essa pessoa Então pra mim, o amar a Deus Não é uma coisa abstrata Tipo... O que é amar a Deus? Pra mim, amar a Deus é Passar tempo com Deus E também não é sentar numa cadeira E ficar tipo... É literalmente conversar com ele como se fosse meu melhor amigo, tá ligado? Como se fosse uma pessoa Pra mim, ele é uma pessoa E contar pra ele coisas que eu contaria com o meu melhor amigo Que é ele, no caso Então... Amar também é decidir em prova dessa pessoa, tá ligado? É... Não só... Por exemplo... Eu quero uma coisa Mas eu... Baseado na Bíblia Eu... Acredito em entender que Deus não quer que eu... Essa coisa que eu quero Então... Eu tenho que deixar de fazer tais coisas Coisas desse tipo Que se enquadram nessa... Nesse exemplo que eu acabei de dar Pra... Através disso... Tipo... Demonstrar o meu amor por Deus, tá ligado? Não adianta nada Eu amo... Minha esposa E aí... Ela... Odeia... Sei lá... Salsicha E aí eu só compro salsicha Tipo... Eu acho que isso daí é meio que... Horrível o exemplo Mas... Acho que demonstra um pouco de que... Na verdade, a gente assim... Eu falo que a amo Mas... Na verdade... Só faz coisa que ela não gosta, tá ligado? Porque se a amareita é meio estranho Ah... Caraca Eu me perdi um pouquinho aqui Em partes, talvez Mas basicamente, velho Eu acredito que uma maior prioridade Seja me aproximar de Deus E... Ao me aproximar de Deus, né? Ele... Gosta que nós nos aproximemos De outras pessoas É que, velho, assim A Bíblia fala Como que você diz que me ama Se você... E não me vê Você me ama Quem você não vê E você odeia Os seus irmãos que você vê Então... Esse negócio de... Me aproximar de Deus Arremete A me aproximar de pessoas também O que... Pra mim nem sempre é fácil É... Em partes, né? Tipo assim... Eu sou bastante boa Eu acredito Poder dizer isso Mas... É que... Às vezes eu também... Eu sou... Eu fico bem confortável Sozinho Eu tenho muita necessidade Assim de... Estar ali Em grupos Porque... Sei lá Em partes é uma qualidade Em partes pode ser... Não tão bom Mas... Basicamente Voltando A fala simples é que Muitas pessoas querem ser feliz E... Ter conforto Ter dinheiro Entre outros Eu quero Me aproximar de Deus E através Dessa aproximação Quero que Ele me melhore Quero que Ele me ajude A crescer E me desenvolver E a... Me tornar aquele negócio Que Ele planejou Para que eu viesse a ser E acredito que Felicidade está incluído Nesse plano Só que nem sempre Vai ser felicidade Tá ligado? Nem sempre eu vou estar sorrindo Ai que... Aleluia Eu posso estar dando aleluia No meio de um choro No meio de uma dor Mas... Não quer dizer que Seguir a Jesus Vai ser só... É... Coisa boa Tá ligado? Mas mesmo assim Eu pretendo seguir E fazer as coisas Que eu acredito Que devem ser feitas Mesmo que elas Estejam me matando Que é basicamente Como eu estava me sentindo No começo desse vídeo Estou melhor Caso vocês estejam Se perguntando aí Esse moleque está morto Está morrendo Entre outros Morrendo Acredito que todos nós estamos Estejamos Mas o moleque Eu arrasto Não tenho o que fazer Esse é um fato Não Não é um fato Que eu tenho muitas coisas Para fazer Mas eu arrasto demais Entre outros E é isso galera Vou tentar fazer vídeos aqui Vou tentar Continuar com a minha história Mas Às vezes talvez Eu vá pular a minha história E vou fazer só uns vídeos Falando sobre o que Achar que deve ser dito E aí mano Se deu para sair Se deu para sair alguma coisa Desse vídeo aí Espero que Vocês tenham entendido Tal coisa Que foi Que foi Que deu para sair Mas acho que resumindo É isso velho Eu não Eu gostaria muito Eu quero muito ser feliz Só que não é minha prioridade Minha prioridade é Me aproximar de Deus E deixar que Através dessa aproximação Ele venha me Consumir da pessoa Que eu acredito Que eu venha ser Acho que um exemplo Meio que Um paralelo Que eu estou querendo dizer É uma vacina Uma vacina Não vai te deixar felizão Quando você tomar a vacina Mas Vai doer A propósito vai doer Só que está te fazendo bem Então Por mais que a vacina doa Inicialmente No final É uma coisa boa Então O que eu estou querendo dizer É que Por mais que Pelo menos da forma Que eu tente seguir O que eu acredito Às vezes Me dói Inicialmente Acredito É o que Como a vacina Vale a pena Para me prevenir De dores maiores Do futuro A dor da vacina Eu acho que Não é nem 1% da dor Da morte De verdade querida Ou da Sua própria morte Caso Tipo Sei lá Você venha morrer Não sei Nunca morrer Mas Sei lá Uma pessoa que está morrendo Eu acho que Tipo Antes da hora Não está tão feliz Eu mesmo acho Que está morrendo Na hora Não Tem gente que A gente está Em paz com sua morte Quando uma pessoa viver Ou tal Pessoas mais velhas Eu acredito Até Jesus No caso Eu acho que Ele estava em paz Se não Que ele estivesse feliz Oi Jesus Falar de vacina Oi que bonitinho Tá Jesus é o melhor exemplo Claramente Tá ligado Eu acho que o meu exemplo maior É Jesus Tá ligado Mano Comecei esse vídeo aqui chorando Com olhos cheios de lágris Não estou mais Eu sou meio viagem Já devo perceber É que mano Eu acredito Que a vida É feita de momentos Tem momentos Que eu estou feliz Para caraca Tem momentos Que eu estou tristão Comecei o vídeo Tristão Com os olhos lacrimejando Entre outros Já estou mais feliz Mas O que eu quero dizer É que Jesus Eu não acredito Que ele estivesse Nem um pouco feliz Ao ir para a cruz Literalmente morreu E Soou Sangue Não tão Tipo velho Ele é Ele é Uma maior Minha maior inspiração Tá ligado Porque Tipo assim Eu faço coisas Eu vim de fazer coisas Que mano É uma morte Aí Já está querendo Lacrimejando Zóial de novo Querendo não Já está lacrimejando E E aí O que me dá forças Para continuar Tá ligado É que Lembrar que Jesus Também não estava feliz Ao ir para a cruz Mas acredito Que ele estava Cumprindo o seu propósito Então Para mim Mais do que O mais importante Do que ser feliz É cumprir o meu propósito Eu acredito que todos nós Temos um propósito Aqui na terra O meu propósito Desse cachorro No caso Aparentemente É latir Ele está fazendo Toda a proposta dele Por mais que ele esteja Arrastado no meu propósito De fazer esse vídeo Mas É isso Falei um Um pouquinho de mágica Talvez Não é demais Mas acho que muita coisa Me perdi um pouco Entre outros Eu acho que não vou editar Esse vídeo não Porque Estimamente está fogo Viver Ah Dramático Mas é real Tipo Não viver Graças a Deus O negócio é Sei lá Muita coisa acontecendo Está ligado Só que o caso Já falaram de tudo Agora Ainda mais que os cachorros Gritavam aqui No latim Do bêbito Aqui perto de mim Mas Sei lá É Isso aí Acho que por hora é isso Entre outros Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fato 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 Isso aí mano Que Deus abençoe a todos É Isso aí mano Acho que Pensem na vacina Dói Mas Vale a pena Pensem mais do que tudo E Jesus Que não estava feliz Ao ir para a cruz Mas por causa da Infelicidade dele De ir para a cruz Podemos nós hoje É Viver Sem o peso do pecado É Nas suas costas E Qual que é outra coisa Acho que é ir para o céu Poder medir para o céu Então Acho que Meio que Para fechar É para dizer Véi Você está passando Uma coisa difícil hoje É Só que De acordo com o que eu acredito No grandeiro da bíblia Deus tem um propósito Para tudo Tá ligado E ele está no controle De tudo Ele é onipotente Quer dizer Ele tem poder Sobre todas as coisas Ele é onisciente Ele sabe todas as coisas E na bíblia Está escrito que Todas as coisas Cooperam para o bem Para aqueles que amam Jesus E são chamados Com um propósito Nele Algo assim Então Se você é cristão E está chorando Está tristão Entre outros Depressivo Sei lá Acho que às vezes Eu fico meio depressivo Não é caso de ter depressão Às vezes Eu acho que eu fico meio depressivo Ou ouvir umas músicas Tristinhas Entre outros Choroso Chorando Mas Saiba que velho Deus tem um propósito Para tudo E às vezes O propósito é Nos melhorar E Sei lá Aguentar firme Caso você não seja cristão Recomendo que você Avalie essa possibilidade Não só avalie Obviamente recomendo Com essa execução Mas também não Jesus mesmo falou Sabe Tipo Count the cost Que em inglês Quer dizer Tipo Avalie O preço Basicamente Que mano A salvação Jesus morreu na cruz A gente só precisa aceitá-la Tá vendo Só que eu não acredito Que Deus queira Que nós Aceitemos a salvação Venhamos A ir para o céu E viver O que a gente quiser Aqui na terra Então basicamente Com isso que eu quero dizer Que Idealmente Deus gostaria Que nós Viessemos A sacrificar Muitas coisas Tá ligado Viessemos A deixar Que ele Nos melhorasse Em muitas áreas Então Sei lá Se você não é cristão Eu peço que você Pense bem Na sua vida Aí Não sei muito O que dizer Mas A conclusão é Eu recomendo Que você vire cristão E É isso aí Porque tipo Pra mim É isso Tá ligado Pra mim Ser cristão É a única forma De ir para o céu Tô rindo Porque isso é um tema Polêmico E Legal que é polêmico Tipo Eu não quero nem saber Então pra mim Já valeu Ser cristão É a única forma De ir para o céu Já valeu Ser cristão Quero dizer Eu seguir a Cristo Jesus Não sou fã de religião Ai Já começa Que o pessoal falar Não é religião É que má Estou falando de seguir Jesus Acredito eu Que existe Uma forma certa De fazê-lo E Acredito eu Que a forma evangélica Não sei como falar Geral Correta Obviamente Tem pessoas Que fazem coisa errada Eu sou uma delas Todo dia Só que exatamente De acordo com o que nós Acreditamos Cristãos evangélicos Fazer coisa errada Não Não é Definitivo Tipo assim De acordo com o que eu acredito Todos nós vamos E aí E aí E aí E aí E aí